Música Ladies and gentlemen, let's get back to the Middle-earth Certo, deixa eu fazer essa. Os Arqueiros de Morgoth. Como é que é? De Morgoth. Um necromancer é perigoso, mas com muitos, ele poderia criar uma arma. Eu não sei se qualquer um, Taikini. Hã? Someone sneaked em a battle. Taikini! Get him! Determine-se, você! Ah! Você não vai me dar de dormir! Hã? O que? Vamo começar a missão aqui, os arqueiros de Morgoth Vamo começar! 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 Quem são esses arqueiros de Morgoth? Morgoth foi o primeiro Lord Dark Lord, e esses arqueiros, muito mortos, eram uma das suas criaturas. Eles eram mestres da sua prática, e não podem ser permitidos escapar dessas cavernas. Mas agora vai dar tudo certo. Nós devemos destruir os seus totem antes de mais de eles acima. Vamo começar! Vamo começar! Vamo começar! aelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelaelael Não, não era pra fazer isso 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 Flee their boats and boards Flee! I'm sure I'll find you Falhei, ela morreu Não, não era pra fazer isso 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 Falta pouco Falta pouco hein Não, não era pra fazer isso Não, era pra fazer isso Atenção! que horas o 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 floresta a floresta em chamas carnã pode ter sobrevivido a batalha contra o balrog mas agora os acólitos de zog levaram a guerra até ela proteja a floresta de carnã com certeza eu gostei dessa personagem ela é meio esquisitinha mas eu gostei dela com certeza com certeza purifique os totens qual que tá mais perto 300 600 500 400 esse aqui é o primeiro o 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 excelente o 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 canção do dragão com essa melhoria ativada você pode convocar um draco aqui aqui seria excelente ter um draco excelente nível 39 é não muda muito né as armaduras isso é muda pouca coisa o design algum algum é é é não muda muito o 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